Fala aí, senhores do canal MinekingsBR, tudo beleza? Bom, hoje aqui estamos com mais um vídeo de Last Day Hunters E galera, essa é uma atualização muito boa E eu não podia perder essa chance de trazer um vídeo pra vocês, ok? Bom, saíram atualizações que mudaram muita coisa Mudou a ult do Last Day Hunters, cara, que eu achei muito da hora Lançou também, galera, a máquina machine, né? Vending machine, que é o que, mano? É a máquina de vendas, cara Lançou também o lugar da Safe Zone A gente conversou esses dias atrás, lá na nossa live Se um dia ele sairia, né? E saiu, galera, meu amigo, tá muito show de bola, cara Então, ali você não pode morrer dentro da Safe Zone, né, cara? Isso aí já é bem óbvio, né, cara? Safe Zone já serve pra isso, né, cara? E lá também dá pra você comprar as coisas São um pouquinho caros, né? Um pouquinho caros, né? Nada demais Se você achar bem no lugar da Safe Zone, vai ter escrito no mapa Mudou também o layout do mapa, tá, galera? Como vocês podem ver, agora ele é redondo, não é mais quadrado Certo? E avisa também, quando você entrar na Safe Zone O negocinho verde, avisando que ali você não levará dano Ok? E pelo que parece, dá pra você dormir ali dentro, tá, galera? Eu não sei se isso aí vai funcionar por muito tempo Mas pelo que parece, dá pra fazer isso Então, se você não tem base Durma lá que você não vai morrer e não vai perder seu par Ok? Bom, lá tem bastante coisa pra vender Então, se você quiser ter interesse e dar uma olhada Vai lá, que o lugar tá fera, mano Eu gostei bastante da ambientação do lugar, mano Show de bola, lembra bastante do Rust mesmo Ok? Lançou também uma coisa, galera Muito legal Que eu acho que vocês vão gostar ainda mais A galera também tava pedindo bastante a porta de garagem, né, cara? Então, você não vai acreditar, cara Lançar uma porta de garagem Ali é o meio do crafting dela que você vai ter que fazer, né? Que eu mostrei pra vocês Vai ter que colocar aquela dora ali Que é a base pra poder colocar a porta de garagem, certo? Que nem o do Rust, cara Que nem o do Rust Eu peguei esse vídeo aqui, galera Da garagem funcionando Num vídeo do lado do Facebook Me desculpem aí Mas eu não consegui gravar, né? Pegando a própria porta de garagem, certo? Mas era isso Espero que vocês tenham gostado Com o vídeo rapidinho Hoje estará saindo mais um vídeo, né? Como eu já falei Que vai ser o Rust V381 Uma gameplayzinha ali Que tá muito show de bola Então, se você tem interesse em ver Espera aí Que lá pelas 3 horas Estará saindo, beleza? Era isso Até a próxima Falou? Fui! E eu vou fazer as perguntas lá E o próximo vídeo Já vai ser respondendo as perguntas Ok? É isso, é nóis Falou! Pô, carinha E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma